Uma perseguição policial só terminou depois que o motorista bateu o carro durante a fuga. O veículo, acreditem, era conduzido por um adolescente de 15 anos. O caso foi em Três Pontas, sul de Minas. A polícia informou que tudo começou no centro da cidade, quando a equipe desconfiou do carro preto, que estava com os vidros escuros e fechados. Ao ver que iria ser abordado pelos militares, o condutor tentou jogar o veículo contra os policiais e fugiu em alta velocidade. Veja que o carro ficou batido em um barracão no bairro Jardim das Acácias. A frente do veículo ficou toda danificada e ainda abriu um buraco na parede do imóvel, onde funciona uma quadra de beattennis. Vizinhos ficaram assustados e viram duas pessoas fugindo do carro. Um adolescente de 15 anos estava na direção do veículo e, de acordo com a polícia, estava acompanhado por um jovem de 18. O veículo, inclusive, pertence ao pai do menor que estava dirigindo e esse pai relatou que comprou esse carro na sexta-feira. Tinha acabado de comprar o carro e ainda não tinha conseguido nem fazer o seguro do veículo. O menor e o jovem foram levados para a delegacia. Ainda de acordo com a polícia, nada de irregular foi encontrado no carro.